Música Carinha, fica esperto aí A EGA ficou, a EGA ficou A EGA nem ganhou A EGA vem na frente É EGA do mundo É EGA É EGA É EGA É EGA É EGA Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Prepara teu cavalo Que o meu vai sair do chão Olha a pegada do Japão, papai Olha o show Chega no desafio A disputa é acirrada Prepara o meu cavalo Pra nós dar o talapada Juiz dando a partida Vem aquele voerão Segura o desmantelo Meu cavalo campeão Passando nos 200 A galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300 A galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Chegando nos 300 A galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 1020 metros, meu cavalo campeão Enxergando o desafio, a disputa é acirrada Preparo meu cavalo pra nós dar o tarapá Juiz dando a partida vem aquele voerão Segura o desvandeiro, meu cavalo campeão Passando nos trecenta, a galera animada Meu cavalo abriu, cinco metros na vara Chegando nos trecenta, a galera endotou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trecenta, a galera endotou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Presta o desventimento, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Chegando nos trecenta, a galera endotou Chegando nos trecenta, a galera endotou Chegando nos trecenta, a galera endotou Tchau, tchau. Tchau, tchau.